Olá, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai assistir. Meu nome é Alessandro Ferraz, sou diretor aqui do NEAF, do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Estou aqui para conversar com os meus alunos e quem ainda não é meu aluno, mas que frequenta esse grupo enorme aí do Facebook, que vem desde o concurso de 2012, onde nós tivemos a felicidade de ter aí, eu falo 400, mas é um pouco mais de 400 aprovados no TJ e mais de 25 em primeiro lugar. Nós tivemos esse índice no último concurso. Nós começamos o concurso do Tribunal de Justiça, que não é uma ideia de colocar o que quem fez NEAF passou, não, não. Então, eu simplesmente preciso explicar aos meus alunos, obrigatoriamente, e aos não-alunos que curtem essa turma boa aí, o que deve fazer agora que o edital foi adiado. Então, vamos entender a coisa. Nós tivemos um trabalho todo feito desde fevereiro de 2014, quando o Tribunal de Justiça já assinalava que poderia ter concurso. Claro que eu sempre começo cedo e fui acusado de trazer muitas aulas com antecipação, como se isso fosse um crime aos alunos. Isso é uma mentalidade muito ruim, de só estudar depois do edital. Pergunte se japoneses estudam depois do edital. Ah, professor, eu sou japonês. Não, não é. Porque eles estudam antes do edital. Por isso, aprovações em massa. Ok. Só que tivemos um problema, para quem não acompanhou. Nós queremos um edital de 2014, mas há a turma, galera, há a turma, deixa eu colocar aqui, de 2012, e que rolou uma discussão se poderia ou não, se o Tribunal deveria, porque o Tribunal não prorrogou o concurso, chamar ainda remanescentes do outro concurso. Não vou entrar nessa discussão jurídica. A grande questão é que nós temos, dentre os órgãos do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, está no artigo 92 da Constituição. Bom, o que aconteceu? Alguns candidatos, houve uma ação, e essa ação foi parar lá para a decisão, resumidamente, por favor, no CNJ, para dizer se o Tribunal poderia prorrogar, se não poderia, enfim. Bom, acontece que parece que essa decisão foi indeferida liminarmente, mas está para ser julgada em definitivo pelo CNJ. Moral da história, o edital de 2014, que era para sair aqui nessa data, porque quem falou que ia sair nessa data? Eu, o Paulo, a Maria aqui do NEAF? Não, simplesmente os órgãos que trabalham com o concurso, leia-se, Folha Dirigida, Jornal do Concurso, entrevistaram lá a assessoria da UTEJ, e foram datas passadas, ou proximidade de datas passadas, pelo próprio tribunal. Mas acontece que mudou, e daí? O problema é que isso causa para o aluno um desconforto muito grande, ele fica meio que traído, ele fica muito triste. Eu tenho uma fama aqui, eu tenho um apelido de Papai Smurf, eu já tenho esse apelido, já tenho uma fama, porque moro na Moca, sou neto de italiano, aí fica aquela coisa que eu sou bravo, que eu não sei o quê, carcamando. Não, é que eu gosto de acompanhá-los, todo mundo achou que eu fosse brigar, eu não estou aqui para brigar com ninguém, vocês são caríssimos para mim, gosto muito de vocês, quando é para brigar, a gente briga, eu não acho que vocês estão errados, de xingar, claro que eu ouço algumas coisas, leio outras. Gente, eu não vou ficar falando o que eu penso, a pessoa coloca lá, eu deixei de fazer isso, eu deixei de assistir, sei lá, uma peça, deixei de viajar, deixei de casar, a pessoa deixou de fazer tudo, por causa do concurso de 2014. Gente, eu entendo que todos nós temos planos, mas às vezes o edital não veio. A grande questão agora, professor, e o senhor como condutor dessa turma, poxa, ajuda aí, o que a gente pode fazer? Professor, eu não faço ainda o curso do NEAF, mas eu me sinto tão quanto essa família aí, junto de todo mundo, eu adoro comentários desse tipo. Claro, isso é muito legal, como qualquer professor e como ser humano, ouvir isso das pessoas. É uma responsabilidade muito grande conduzir pessoas. E eu tento fazer o que eu posso, dentro das minhas limitações, meus erros. Então, o que eu acho, o que eu acho que o aluno deve fazer? Olha, então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, as decisões... Opa! A notícia de imprensa, então, edital, descrevente, seria divulgada essa semana. Inscrições imediatamente, de acordo com a juiz assessora da presença, Maria Fernanda Toledo Rodovalho. Documento, segundo ela, já estaria pronto desde o dia 11. Contudo, no final da tarde, da quarta, dia 17, o TJ surpreendeu ao anunciar que o concurso atrasará mais uma vez. O juiz explicou que o presidente, na LINE, decidiu pela não publicação edital, até que seja dado um parecer definitivo do CNJ. Moral da história, vai ter concurso? Vai. Mas nós vamos ter que esperar a tal decisão do CNJ? Pelo que estão dizendo aqui, sim. Agora, vamos ver a folha dirigida. Tivemos aqui dois... Aqui, nós tivemos um do jornal dos concursos. Teve um da folha dirigida também, que colocou Segundo os candidatos, não seria necessário abrir um novo concurso, pois o TJ aproveitaria o cadastro anterior, tal, 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 tal. Aqui, o presidente do TJ decidiu aguardar a decisão. Gente, num jornal e no outro, num jornal e no outro, dão conta justamente disso, que parece que o tal edital do TJ de 2014 estaria no aguardo da decisão do CNJ. E eu creio que talvez tenha sido prudente a decisão do Tribunal de Justiça, tá? Se foi realmente isso que aconteceu, a mim parece... Sabe por quê? Não está dando problema com o concurso anterior, 2012? Aí nós vamos começar esse concurso com problema? Então, se o CNJ já decidir, chama... Por exemplo, o CNJ pode decidir, olha, vai ter concurso, mas reserva 400 vagas para o pessoal anterior. Ou se não, não, não tem de reservar nada, abre o concurso e pronto. Se a decisão já foi tomada, o pessoal vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Até o pessoal do estúdio aqui está fazendo assim, porque nem eles aguentam mais. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos depender de quem? Olha aí, nós poderíamos pedir ajuda a este ser iluminado. Para quem não conhece esse ser iluminado, né? Este ser iluminado é José Luiz, né? José Luiz Gandalf. Mas, claro que nós não vamos... Tem gente que fica brincando e tal. Não, não é isso. É um professor sério, não merece esse tipo de coisa. Nós temos de tomar uma decisão melhor. Professor, para de brincadeira, fala sério. Então, tá bom. Fizemos um fluxograma. Isso, nós fizemos um fluxograma. Dá uma olhada nisso, né? A parte lá de mandar o pessoal para o inferno, continua, né? Então, veja isso aqui. Você já assinou o curso completo com 10 matérias? Professor, desculpe, que curso é esse? É o curso que vende no NEAF. Ah, tá. É um curso com 220 horas, mas na verdade tem mais? É. Ah, bom. É um curso que está mais, até que você... Constitucional, está maior que o normal. Tudo é maior que o... É. Ok. Não, eu não fiz matéria alguma. Começa hoje. Ah, tá. Então, seja de um jeito ou do outro. Fiz somente algumas, faça as outras. Então, o que você acha que vai ser o conselho para essas pessoas? Desculpe, se fosse o meu filho, o Alexandre, que vulgo Nino, eu ia chamar desse jeito. Ok. Agora, você já assinou o curso de 10 matérias? Sim! Terminou? Veja que todas as outras cestas levam até isso. Começou hoje, terminou. Ou um dia só. Tem gente que fala que dá para fazer só 5 vezes para assistir a aula. 5 vezes 200 horas. Fez outras matérias? Terminou? Sim! Ou não. Não. Não terminou. Se você não terminou, o que você acha que eu devo dizer a você? Termine. Ou não. Você quer que eu fale o quê? Ah, você não terminou? Ah, então abandone o concurso. Vá para Guatemala. Vá para... Você está entendendo? Se você não terminou, você tem que terminar. Muito bem. Não importa que pode ter adiamento de concurso. Ninguém cancelou o concurso, Jesus. Vocês acham que mudar a Constituição, que agora vão chamar por entrevista? Oi, qual o seu nome? Ah, David, você leva jeito. Vem para o TJ. Você acha que é o quê? Não. Terminou? Sim. Ai, que beleza. Você já revisou? Veja que tanto aquele que terminou do lado. Revisou? Não. O que você acha que é o próximo? Vamos lá, raciocínio lógico. Você já revisou? Não. Então, o que você acha que eu vou falar? Revise! Revisou? Sim! Eu já comprei o curso dessa matéria e já revisei. E agora, José? Não sei, vamos ver o que eles falaram, eles que fizeram o slide. Já fez cursos... Ah, muito bem pensado! Existem cursos de testes isolados de VUNESP, de Português e Matemática. Você já fez? Não! Faça! Você já fez? Sim! Aguarde lançamentos. Do quê? Foi só dar risada aqui, mas é sério. Manutenções, curso de testes e pós-edital. Gente, mas professor, o que são manutenções? Professor, o que é pós-edital? Professor, o que são cursos de testes? Professor, o que diabo que é curso presencial? Manutenções. Senhores, é muito fácil saber o que é manutenção. Manutenção é o seguinte, vem aqui, ó. Ela pode ser ao vivo, presencialmente, tem aqui no NEAF, na Avenida São Luís, 86, 2º andar. Ou online. Exemplo, 7 horas da noite, o aluno lá, devidamente inscrito para manutenção, às vezes a manutenção é gratuita, às vezes é paga. É caro! Gente, a manutenção mais cara que eu fiz na minha vida foi R$ 15,00 ou R$ 20,00. Não fiz manutenção mais cara que isso. Ou seja, dá para fazer? Dá. Acessível? É. Tem manutenção gratuita? Claro que tem. Poxa, a gente faz alguns projetos aqui que são gratuitos. Aliás, tem um toda segunda, é gratuito. Enfim. A manutenção. Entrega 7 horas uma prova. O cara faz a prova. Manda o resultado. 8 horas entra o professor ao vivo e corrige. Não é bacana? Professor, mas como eu não estou muito avançado no curso, dá para fazer as manutenções meio que por temas? Claro, dá tempo de eu ler o tema. Ótimo. Manutenção sobre recursos do processo penal. Você lê o diabo do recurso. Depois vem para a manutenção. Você não vai precisar ler para ver? Ah, você vai ficar boiando na manutenção? Não. Ah, então tá bom. Qual o formato? Todas matérias? Sempre querendo matar tudo que pode pintar aí no edital. Formato. Pode ser tanto presencial ou esse online. Quando inicia, essa é a minha prioridade. Porque como o edital foi adiado, eu não posso lançar... A moça me perguntou, professor, lança o pós-edital. Seria até um contrassenso eu lançar o curso pós-edital. Professor, eu nem sei o que é o curso pós-edital. Vou explicar. Mas o pós-edital, sem edital, seria uma coisa estranha. Então não dá. Então, eu vou começar já com as manutenções. Quando o senhor fala já é daqui uma semana, duas... Isso mesmo. E o que seria o pós-edital? Gente, o pós-edital, o nome já tá aí. Saiu o edital, eu vou fazer um curso. Ao invés de 200 e poucas horas, um curso mais enxuto, reduzido. Exemplo, no artigo de penal, no peculato, eu não falo, vamos lá para o civil, para o processo civil. Vamos lá para o administrativo. Eu faço várias comparações e tal. Esse não. Eu vou explicar peculato e pronto. Entenderam? Não é que é curso qualquer. É um curso mais reduzido. Tanto é que todos os que fizeram pacote completo de 10 matérias terão 50% de desconto nesse curso aí. Então, vale a pena começar agora, quem não começou o pacote? Vale. Professor, o senhor não deixou eu comprar o pacote semana passada. Eu fui até aí, o senhor falou, não compra. Por que eu falei não compra? Porque, todo mundo já falaram que saiu o edital, eu falei, melhor a pessoa já comprar o pós-edital. Agora, o que eu falo para a pessoa? Não, espera o edital. Ela me mata. Então, me desculpe, não ter deixado você comprar o edital. Agora vem aquele outro. Ah, mas espera aí. Se eu comprar o curso de 10 matérias, vai que não dá tempo. Ah, não me torna. Não sei. Eu acho que em algum momento você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Não dá para ficar nessa também, né? Ah, ah, não sei. Eu acho uma coisa. A vida só gira para quem se movimenta. Você só emagrece se você for para a academia. Senão, não dá. O que você vai fazer? Você não faz nada. Então, você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Vai estudar em outro lugar. Não precisa estudar no NEAF. Mas dá um jeito. Estuda sozinho. Sei lá. Vai para um centro. Recebe um caboclo. Estude de alguma forma. Agora, o que não dá é para ficar chorando pitanga e não faz nada. Poxa, o que é isso? O que é mais? Curso de testes. Se eu reparei que esses slides, eles só mudam em cima. É isso mesmo. Curso de testes. A ideia é essa. Trabalhar os testes de todas as matérias. Vocês já estão gravando? Já. Posso fazer uma pergunta? Qual a diferença de curso de teste e manutenção? Peguei o senhor agora. Não, não pegou. Curso de teste, eu tenho a divisão de 10 matérias e a pessoa faz online. E a pessoa vai lá e faz a hora que ela quiser. A manutenção, meio que tem um horário ali para o sujeito entrar, assistir ao vivo. Entendeu? Ele pode fazer picado. O curso de teste não. É um pacote que ele compra para treinar. São muitos testes? Mais do que em 2012. Em 2012 foram muitos? Pessoal, eu acho que o pessoal treinou com mais de mil. Numa primeira paulada. Então, quer dizer, é teste para fechar. Gente, como é que vocês acham que o NEAF teve esse número de aprovados? Fala para mim. Porque a gente escolhe os alunos. A gente só... Ou você, você é bom, vem. Você não, você é ruim, fica. Porque nós acabamos com os alunos. Deu dó de tanta coisa que a gente treinou. Chega na prova, tende a arrebentar a prova. Você tem de ir lá para passar. Entenderam? É isso que você tem de aprender. Não fazer meia boca. Você tem de fazer o seu melhor. Quem decide se vai passar ou não é Deus. Nós temos de fazer o nosso melhor. O que eu estou tentando fazer aqui no NEAF é o meu melhor. O senhor, o seu melhor é ruim. Não interessa. É o meu melhor. Eu tento fazer o melhor. É assim que funciona. Tem de acabar com essa mentalidade medíocre de fazer concurso. Ah, é um esporte. É uma opçãozinha. Não. Tem de se dedicar. É assim que funciona. Pode gostar de mim ou não gostar de mim. Se não se dedicar, não vai passar. E rimou. Tá? E se você nada faz, estude com... Já sabe. O Ferraz. O curso presencial. Como será presencial? Professor, pode assistir de casa? Pelo amor de Deus. O curso é presencial? Resposta? Sim. Aí é que está. Nós estamos tentando aqui um projeto bem bacana. Que ao mesmo tempo... Tem gente que assistiu presencial? Claro. Se você... Na hora que você olhar a nossa sala de aula, você vai falar que coisa maravilhosa. E muita gente é aluno aqui, indicado, quer assistir aula no presencial. Ainda mais agora no Neaf Novo. Pô, Neaf Antigo, pelo amor de Deus, gente. Você dava aula nos ratinhos, corria. Não estou brincando. O Neaf Novo é bem mais legal. Então, muita gente quer estudar no presencial. Porém, muita gente não pode. O bebê em casa, não é? Tem de cuidar da mãe, cuidar do pai, do marido, da mulher. Quer assistir? Dá para fazer? Nós vamos ter um projeto que pode ajudar. Tem projeto que vai ser só presencial mesmo. Mas tem presencial que vai ser também transmitido ao vivo. Tá bom? O formato bem bacana, dinâmico. Haverá interação com os alunos. Então, isso é muito legal. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. No geral, gostaria também de dizer aos meus amigos. Não deixe o pessoal desanimar vocês, não. Quer parar de estudar? Tudo bem. Mas, gente, concurso vai ter sempre. Você acha o quê? Que o Tribunal de Justiça, todo dia, aposenta 3, 4, 5, 10, 20... E não vai ter concurso mais? Claro que vai ter. O último concurso foi mais de 1.500 só em São Paulo. Então, numa boa, toca o barco, estuda. Tem gente que veio estudando desde fevereiro para cá. Não abriu o TJ. Aí manda e-mail para mim. É que eles escrevem no grupo. Professor, passei na Caixa, passei no outro concurso, passei no Conselho Regional, passei no DETRAN, passei na PM. Passei lá em São José, que teve concurso. Não acho que foi do IPT, né? Acho que foi isso. O que é legal? As pessoas estão entendendo que ficando afiadas em português, matemática, constitucional, administrativo, as coisas vão aparecendo. Então, não deixa o pessoal desanimar vocês, não. O rapaz fala, vou sair do Face. Sai! Professor, devo sair do Face? Numa boa? Eu separaria 20 minutos do meu dia. Todo dia chegar ali à noite, ou de manhã, dá uma olhada, vai embora. O Face aberto estudando? Não. Não vale. Não vale, gente. Sabe por quê? É muito bacana bater papo, ler uma besteira, tal. Outro dia eu não aguentei. Eu estou lá, vejo o cara assim, ele colocou aquele Henri Cristo numa mobilete, assim, chegando. Aí ele escreveu, eu corri para ver esse post. Eu adorei. O ser humano gosta de ver essas besteiras. A gente fica vendo aquilo e o tempo passa. Gente, o que tem de mais valioso na sua vida, jovem? Vê se aprenda, tá? É um relógio? Não, o tempo. Isso aqui, você vai dar qualquer dinheiro um dia para ter de volta. Pergunta para o Zé Luiz, quanto ele não daria para ter a minha idade? Eu nem sei o que ele daria, também não vamos aqui discutir. Mas por quê? Porque o tempo, pessoal, a gente tem de aproveitar bem o tempo. Ô diabo de relógio. Tem de aproveitar o tempo. Então, esse negócio de eu não tenho tempo que a gente ouve, isso é muito variável. Olha, tem mãe aí no grupo que cuida de filho, trabalha, estuda, cuida de marido, porque para mim o marido é o segundo filho, né? Mãe, pai, e arruma tempo para estudar. Tem gente aí no grupo que tem oito horas e não rende. Cuidado, pessoal. Às vezes, na vida, é preciso acontecer assim uns baques para a pessoa acordar. Espero que com você não seja assim. Comigo foi. Eu tive. Ah, e para quem chorou e tal, não me venha falar de dificuldade. Tá bom? Quando eu fiz prova para escrevente e entrei, eu já havia ficado desempregado umas cinco vezes no período de um ano. Eu estava triste, andando pela rua, estava tocando David Banner, pode até pôr uma música aí. E, de repente, minha mãe, eu ligo do orelhão, liguei para minha mãe e minha mãe falou, olha, ligaram aqui do Tribunal de Justiça. É para você ir lá levar um documento. Aí eu fui chamado. Foi a coisa mais legal na minha vida. Por quê? Porque eu precisava daquilo. Eu já tinha feito um monte de provas. Passava, mas não chamavam bem. Deus sabe o que faz e o momento de tudo. Você pode desistir ou continuar. Eu vou com os meus alunos. E saibam, senhores, se você desistir, não é de concurso, não. Desistir. O que você vai contar? O que você vai ensinar? Não precisa comprar nada no NEAF. Estude sozinho. Estude em casa. Diferença de cursinho é abreviar o tempo. Desculpe o marketing me olhando. É abreviar o tempo. Tem gente que passa com cursinho em tanto tempo. Agora, o problema do cursinho é só um. Sem cursinho. Com cursinho. Ele abrevia o tempo porque os caras são malandros. Eles dão as dicas importantes de como estudar. Agora, pelo amor de Deus, continue. Estude. Seja como for. Dá um tempo. Vai tomar uma cerveja hoje. Amanhã retoma. Mas, por favor, lute para conquistar as coisas. Não deixe o pessoal colocar vocês para baixo, não. Tá bom? Eu confio em vocês. Eu confio nos meus alunos. E eu tenho certeza que nós vamos ainda rir muito dessa situação quando da sua nomeação. E que você volte ao grupo de 2018 e escreva Eu estava lá no grupo de 2014. Tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado por essa oportunidade. E para quem disse Professor, só demorou muito para gravar o vídeo. Pois é. Porque a noite inteira tentando fazer esses fluxogramas aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto